Ligue Zarb Ligue Zarb Autosserviço Com mais uma super promoção Volta às aulas Nas compras acima de 50 reais Em material escolar, você pode Dividir em 3 vezes no Ligue Zarb Card, é isso mesmo Que você ouviu, material escolar Em 3 vezes no Ligue Zarb Card Corra para o Ligue Zarb Autosserviço Faça o seu cartão e ganhe um brinde Na hora, aproveite Todas as vantagens que o nosso Cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer A você cliente Ligue Zarb Autosserviço Rua Joel Damasceno, 764 Centro Caicó, telefone 3417 1588 Vem!